Vamos resolver então mais esse problema aqui envolvendo a estática dos fluidos. Temos agora então uma base de concreto triangular, que é mostrada abaixo. E ela está então segurando aqui uma certa quantidade de água. Então essa aqui é a base de concreto, essa aqui é a água. E quer saber então qual é o tamanho aqui da base dessa... Quanto que tem que valer essa dimensão aqui, B, para que ela não tombe com o peso da água. Ele pede para a gente adotar uma altura de 3 metros, a densidade de concreto de 2,5 kg por metro cúbico e da água de 1.000 kg por metro cúbico. Bom, nós temos então as seguintes forças envolvidas. Essa água então, ela vai fazer um peso aqui, que equivale então a uma força aqui, FR. Eu tenho aqui então no meu triângulo uma força peso, que eu vou chamar de W. E a gente tem então como ponto de rotação para essa base de concreto aqui triangular. Ou essa escora aqui de concreto triangular girar esse pontinho aqui, ok? Então o limite aí quando a base for começar a tombar, nós temos então que o momento feito por essa força, o momento angular feito por essa força RF, tem que ser igual então ao peso, né? Então eu vou ter aqui que essa força FR, a gente viu então na nossa aula teórica, que ela, devido à distribuição de pressão, né? Que é maior no fundo e menor aqui próximo da superfície, né? Essa força então ela vai acontecer a 2 terços então aqui de H, ok? O centro então de massa do meu triângulo, ele também está exatamente nessa posição aí, ó, nesta linha, né? A 2 terços do... da ponta aqui do triângulo, ele também vai estar a 2 terços aqui dessa ponta desse triângulo, né? Então aqui da quinha até aqui, ó, eu também tenho então... essa dimensão aqui vale 2 terços, agora de B da base, né? Ok? Então se a gente igualar esses dois momentos, né? Nós temos que... essa força M, né? ela vai fazer então um sentido, uma força no sentido... entrando para dentro do quadro, né? Utilizando a regra da mão direita. Então vamos chamar de negativo, quadro não, né? Do papel. Negativo, né? Então 0, somatório de momentos... tem que ser igual a 0. Então este aqui está negativo, né? Então 0, menos... o braço de alavanca ali é 2 terços de B, né? Então 2 terços de B, vezes o meu peso, mais... essa aqui agora, ela vai então... como o... o sentido dela está para cá. quando eu fizer R e ver aqui... F, né? Ela vai estar para cima. Então... positivo... que vai estar então a... qual que é esse braço? Esse braço aqui é 2 terços de H, né? A distância entre a força e o ponto ali de... de rodação é 1 terço de H. Ok? vezes, então, a minha força resultante. Eu posso, então... os dois termos aí estão... divididos aí por 3, né? Podemos multiplicar os dois lados da equação por 3. Obtemos, então, ali... essa expressão que eu posso, inclusive... eu quero descobrir o B, né? Posso colocar aqui o B em evidência já. O nosso B será... Se menos 2BW passa para cá, fica positivo. O H vezes o F, E, está do lado de lá, fica positivo também. Passamos, então, com o 2H dividido para lá, né? Então, H vezes F, E, dividido, então, por... 2B. 2W, né? Ok? Bom, como que a gente calcula, então, a força resultante agindo aqui... Basta a gente calcular, então, a gente viu que a força resultante vai ser a pressão ali no centro da minha figura, vezes a A. Ok? Vamos chamar, então, de L o comprimento aqui dessa base no plano do quadro, né? No eixo que está saindo aqui do papel. Está no plano do quadro. Sentindo falta aí das aulas presenciais, né? Estou querendo o 0,4. Mas o comprimento L saindo aqui do plano da figura. Então, a nossa força resultante será o centro aqui dessa figura, né? é H sobre 2. Para não calcular essa pressão, né? Considerando aqui uma pressão atmosfera igual a zero, vai ser Rho GH. Então, H sobre 2, Rho, vezes a gravidade, Rho da água, né? Vezes a minha área. A minha área aqui, então, vai ser o H vezes o L, que está saindo ali do meu plano do quadro. Ok? Bom, para calcular o peso. O peso, então, é a massa vezes a aceleração. Como é que a gente vai calcular a massa dessa escora de concreto aqui? Densidade do concreto vezes o volume, correto? Vezes a minha gravidade. E como que a gente calcula o volume? O volume, então, vai ser a área do triângulo vezes o meu comprimento aí saindo do quadro. Então, a área do triângulo é BH dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2 vezes o L vezes o Rho do concreto vezes a gravidade. Ok? Então, se eu substituir aqui na expressão aqui para eu calcular quanto que vale a minha base B, né? nós podemos, então, encontrar que o B será o H vezes a força resultante. Então, H vezes H sobre 2 vezes Rho da água G H L dividido por 2 vezes o peso, né? O peso, então, vai ser B H 2 vezes L vezes o Rho do concreto vezes a gravidade. Bom, o que a gente pode cortar aqui? Olha só. O L apareceu embaixo em cima. O 2 aqui apareceu embaixo em cima. O H apareceu aqui e apareceu aqui. O G apareceu aqui e apareceu aqui. acho que é só, né? Apareceu aqui um B, né? Que eu vou passar ele para cá. Vai ficar um B ao quadrado e fica só aqui embaixo duas vezes o Rho do concreto. E aqui em cima vai ficar o H ao quadrado vezes, então, o meu Rho da água, né? Então, minha base vai ser o H ao quadrado vezes o Rho da água dividido pelo Rho do concreto. esse 2 aqui e esse 2 aqui a gente permanece. Ok? Então, meu B será raiz quadrada de H, né? Tiramos a raiz quadrada. O H sai para fora da raiz. O Rho da água dividido por duas vezes o Rho do concreto. Ok? Substituindo, então, os nossos dados, que é uma expressão relativamente simples, né? E cuja unidade também é metro, né? Olha só. O Rho da água do Rho do concreto vai dar dimensional, né? Então, essa raiz aqui é um número dimensional e metro o H já está em metros, né? Nós temos aí 3 vezes, então, 1.000 dividido por 2 vezes 2.500 aqui então, minha base será 3.000 4.000 selán 3.000 e 2.000 é 1,34 metros então eu tenho que ter no mínimo 1,34 metros para essa base aqui não tombar ok? bom, então até o próximo vídeo